E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Abias e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi feita essa esplendorosa coroa com a auréola. E eu comecei pela coroa, onde foi usado na base placa de EVA de 3mm e para o revestimento TPU dourado e cola de contato. E aí 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 Logo em seguida eu montei uma cúpula com placa de 10mm para inseri-la no centro da coroa. E aí E para o revestimento dessa peça foi usado lonita de glitter. E aí 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 E para o acabamento eu colei algumas pedras chatom. E aí E não satisfeito com o resultado dessa cúpula que acabou ficando muito pequena eu achei melhor fechar os espaços entre as grades da coroa com placas já revestidas e com a medida exata. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Em seguida foi feita a auréola com raios com placa de 3mm. Transcrição e Legendas Pedro Negri E claro foi inserido arame grosso nela para sua própria sustentação e para ajudar a prendê-la no suporte principal da cabeça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Logo depois foi feita outra auréola bem maior para ser fixada atrás da primeira. E para prender uma na outra foi usado rebits. E como vocês já sabem eu usei filme PVC e fita crepe para desenvolver o molde do alicerce principal onde a coroa e os arcos serão fixados. E aí 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 em seguida introduzi outro arame dando uma volta completa na cabeça e por fim eu prendi um no outro amarrando-os com um arame bem fino amarrando-os com um arame bem fino amarrando-os com um arame bem fino e para o acabamento eu colei mais pedras acrescentei cordão artesanal na base e adicionei mais alguns pequenos detalhes na auréola e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquela curtida compartilha com seus amigos comenta o que você achou do vídeo ou se ficou alguma dúvida um grande beijo e até o próximo vídeo